Bombril, limpa tudo. Quer ver? Sala de aula. A professora diz... Quem sabe uma rima para lambreta... O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei, eu sei... Você não, Joãozinho. Mariazinha, responda. Lambreta rima com caderneta. Muito bem. Agora uma rima para fruta. O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei... Você não, Joãozinho. Pedrinho, araruta. Correto. Quem sabe uma rima para urubu. O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei, eu sei... Você não, Joãozinho. Verinha, urubu... Tutu. Tutu, muito bem. Agora uma rima para avião. O Joãozinho não levanta a mão. Responda você, Joãozinho. Avião rima com anão. Anão, mas com bombril desse tamanho. Viu, bombril limpa tudo, até piada suja. Eu sei uma rima para bombril. Viu... 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 ...